Continuar sentado? Outro caso com o menor? Ó, ó, ó! No BG de ontem, você lembra? A gente informou aqui que um rapaz de 17 anos, ele foi detido 42 vezes! Isso desde 2020, o Jário fez um cálculo rápido lá, dá uma média de duas apreensões por mês. Por mês ou por semana, Jário? Por mês mesmo, né? Por mês. Segundo os militares, não tô rindo não, gente, é porque eu tô achando curioso. Segundo os militares, ele foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de furto em Caratinga e seria o responsável por 10 arrombamentos, 10 arrombamentos na semana passada em uma avenida, na mesma avenida. 10 arrombamentos. O rapaz permanece internado no centro sócio-educativo. Foi trazido pra cá, né? Pra governador Valadares, né? É. É, o Jário tá lembrando um negócio engraçado. Ele foi detido 42 vezes. É porque, tipo assim, deu errado, né? Aí o Jário tá falando, e as vezes que deu certo? É, ainda tem isso, né? Então, se for colocar direitinho aí, vai passar de 50 arrombamentos, né? É, gente. Dá tempo de corrigir ainda, né? É. Só a gente depois que fica velho que é difícil mudar, né? Mas enquanto tá adolescente aí, dá tempo de mudar ainda, né? Não ainda cometa o erro adulto, mas o Papai do Céu vai me ajudar. Vou melhorar cada dia mais. Nossa, meu Deus do céu. Levantar aqui. É, isso. Eu cheguei ali e falaram assim, hoje é sem gravata, né? É, porque é sexta-feira, né? É mais levinho. É, aí o Jairão, não sei o quê, o dia mais tranquilo e tal. Tem bolo ali, Nicão. Bola é, eu tô criando aqui. Ninguém ofereceu bolo porcaria nenhuma. Mal, mal o café. A Camila tem um biscoito ali que ela comprou na promoção. Parece que tem veneno de rato no biscoito. Um biscoito ruim, amargo. Aí eu cheguei todo animado. Aí o Júnior, o diretor abre a porta. Nico! Ele é todo abafado, né? Ó, conversando com o comandante aqui. Aí trouxe esse tanto de trem ruim aqui. Ah! Ainda vai falar daqui a pouco? Semana que vem a gente vai fazer... Não, eu não vou... Como diz aí a linguagem moderna, eu não vou dar spoiler, não. Não vou adiantar nada, não. Porque às vezes a gente adianta aqui, porque a pessoa corre lá e copia a reportagem da gente. Deixa aqui do jeito que tá. Vou aguardar semana que vem!